Bom dia meu povo, aqui é o Poison Prontinho com a graça de Deus para que Deus sempre nos proteja. Hoje pessoal, estou com uma super dica para você, nós dois vamos estar falando da Eva Cidreira, vamos estar ensinando a você como nós efetuamos esse prontinho através da estaquia. É muito rápido, muito simples, esse vídeo aqui não tem demora, é rápido gente, só para não perder o ritmo do nosso canal, nós vamos estar efetuando esse prontinho da Eva Cidreira, que é um remédio muito bom, um chá, é muito bom, tem vários benefícios para a sua saúde, vai te ajudar muito, eu vou deixar uma descrição bem legal a respeito da Eva Cidreira, para você acompanhar e entender mais. Então chega de enrolação gente, dá logo uma curtida aí no vídeo, se inscreve no canal, você que é inovado, compartilha com as suas amizades aí, vem comigo conhecer como é esse prontinho. Voltamos aqui meu povo, nós estamos aqui gente, com um regalho da Eva Cidreira, como vocês podem ver aqui. Gente, essa planta aqui é medicinal gente, ela cura várias dores, você tem dor de barriga, você tem dor no intestino, no fígado, as vovó gostam muito de utilizar essa planta aqui, para fazer chá e para fazer outras receitas aí, por exemplo, eu conheço gente que faz biscoito com isso aqui, com gosto da Eva Cidreira, um biscoito, esse gente faz doce, tem até o mel, que faz com isso aqui, aí eu sei também que a maioria do povo que assiste no canal, tem idade de ser ou minha mãe, ou de ser minha avó. Então gente, o que eu quero estar passando para vocês aí, é como nós vamos efetuar esse prontinho, é muito fácil, várias pessoas com certeza sabem, como nós podemos plantar a Eva Cidreira, pega uns tacacinhos, vocês, pedaço de terra, eu estou com esse poto aqui, é só para dar um exemplo, eu não vou plantar, você vai botar um húmus de minhoca com a terra vegetal, você vai enfiar gente, aqui é só para dar um exemplo, não vai ser aqui que eu vou realmente deixar, você vai deixar aí gente, é fácil, você só precisa deixar na sombra, está deixando o solo sempre úmido, você vai ter uma muda, e vou mostrar agora a vocês, depois de um tempo aí, vocês vão ter essa muda aqui, como vocês podem ver, se vocês olharem esse galho daqui, do lado de cá, direito, ele está tudo germinado aqui, vocês veem aqui, aqui e aqui embaixo, estão vendo, é muito fácil de germinar, você vai ter um resultado, só basta você, você bota um pouco de areia, quando você for estar fazendo esse procedimento, para a terra não ficar muito macenta, ficar areada, aí você pega, bota lá, depois de, até eu acho assim, duas semanas gente, você já está com ela toda estourada, brotando, do jeito que vocês estão vendo aí, e pronto aí, para ser transplantada, mas eu não indico, eu vou transplantar agora não, eu indico assim, você transplantar, essa muda, quando ela estiver mais forte, mais recuperada, com as galhas maiores, ela aqui, ela ainda está muito nova, então, eu não indico agora não, então foi isso aí gente, o vídeo hoje é rápido, foi só como passar para vocês, essa dica aí maravilhosa, se você gostou, você vai logo dando um joinha aí, se inscreve no canal aí, comenta aí embaixo aí, qualquer coisa, que eu estarei aqui respondendo aí, a todos vocês, vou ficando por aqui meu povo, fiquem com Deus, e tchau, tchau.